Música No programa de hoje eu vou mostrar pra vocês exemplos de educadores físicos aqui da nossa região que estão mudando o jeito de motivar as pessoas a fazer exercícios físicos. Tem pessoas que não gostam de ir pra academia e acham chato fazer uma localizada, uma musculação, um spinning. Tudo isso é legal, eu gosto, mas tem gente que não gosta e não dá pra gente criticar. O que é legal é darmos opções pra essas pessoas se movimentarem, porque é isso que a gente tem que fazer. Vocês estão mudando o jeito das pessoas fazerem atividade física, eu acho que isso é muito bacana. A gente está aqui hoje numa aula, que na verdade é o treino deles, que já estão habituados a fazer. Uma aula normal eu não conseguiria porque é muito lotado. Mas fala um pouquinho, hoje a gente vai falar do treinamento funcional, né? Que hoje se fala em crossfit, treinamento funcional, eu quero que você fale a diferença e o que conjunto de exercícios que ele oferece pra gente. Boa tarde Renata, obrigado pela oportunidade. A gente está podendo explicar mais um pouquinho do nosso trabalho. Na verdade o que a gente trabalha é condicionamento físico geral e a proposta de crossfit também é essa, de condicionamento físico geral. Eles têm uma referência de tempo que a gente aqui não trabalha, a gente trabalha mais em prova da execução. Geralmente a gente trabalha movimentos funcionais e a gente trabalha com manipulação de objeto, que seria relacionado ao levantamento de cargas. Controle corporal, que seria relacionado às ginásticas ou conhecimento do corpo propriamente dito, pode ser yoga, capoeira, ginástica olímpica. Então tem algumas linhas que a gente pode traçar e os movimentos cíclicos ou progressões. Seriam corridas ou remo ou natação ou ciclismo. Sim, que você tenha alguns movimentos que você possa progredir. Também corda ou saltos ou movimentos cíclicos ou monoestruturais. Agora, eles são meus instrutores, como eu falei, falta a Bruna também, que é uma menina, você falou da ginástica olímpica, eu lembrei dela porque as pessoas conhecem a Bruna pela ginástica olímpica. Então a didática deles também é uma coisa que eu acho muito importante. Eu falei que as aulas são cheias, porque realmente, não só porque funciona mesmo, então as pessoas ficam e agrada porque é uma coisa diferente, são movimentos diferentes. Mas a didática de vocês, o cuidado que vocês têm, apesar das aulas cheias, isso é uma coisa que me deixa bem confortável de convidar as pessoas pra virem fazer comigo. Tem gente que fala, ah, você é louca, porque a gente brinca. Eu falo, eu vou pro BOPE, eu vou pra aula do BOPE hoje, exército, porque pra vocês entenderem um pouco, é um pouco de exército aqui. Mas o cuidado de vocês com os alunos, né, Ricardinho? Eu vejo um sempre instruindo, um com a turma nova e assim, tipo, quatro com os novos. A gente procura estar sempre de olho na execução, porque mesmo os alunos mais antigos, às vezes, não percebem que estão executando alguma coisa errada, né, de alguma forma. E a gente é chato em relação... De uma linha diferente. Você era corredor? Isso, sou ainda, né? Sou. E aí, o que foi pra você? Como que você conheceu o treinamento funcional? Ah, eu conheci o Tuca e você tava fazendo educação física, tava envolvido com treinamento, sempre consegui treinar, treinava boxe, também treinei muito tempo boxe. E ele me convidou pra vir aqui, conhecer e tal, ajudar e eu me apaixonei e não saio mais, não troco mais. E porque também é completo, né, ela engloba um pouquinho de tudo. E você, quando começou com isso? Na verdade, eu fui surfista a minha vida inteira, né? Depois eu fiz triatlon profissional, trabalhei com academia. Então, assim, sempre tive uma habilidade diferenciada dentro dos esportes e que me ajudou bastante a ter outras varências, outro fitness. O que a gente faz aqui é bem parecido com o que a gente já fez antes. Então, são movimentos naturais. A gente já nasceu com essa informação. Com o tempo, a gente acaba esquecendo. O que a gente faz aqui é fazer você lembrar o que você nasceu pra fazer. E a gente ajudar a te orientar a fazer do jeito certo. Não é nada fora do normal, que a gente, às vezes em quando, vê alguns vídeos e fala assim, Nossa, isso daí não é pra mim. Não, isso aqui é pra todo mundo. Desde que você tenha uma saúde razoável, que você tenha as suas funções normais, a gente trabalha movimentos fundamentais. Então, a gente não inventa nada. Só que tudo que a gente faz aqui, você nasceu pra fazer. Meu nome é Fernando Novaes. Eu pratico treinamento funcional há três anos. E tá sendo muito bom pra minha vida, não só nos esportes que eu pratico, por surf e skate, e sim pra minha vida, a postura da minha coluna tá muito mais fortalecida. Eu tenho muito mais disposição no meu dia a dia. É, meu nome é Bárbara Gullay. Eu treino aqui na Usânio Funcional há cinco meses. Eu sou atleta de futebol e aqui me ajudou muito dentro do meu esporte, no meu condicionamento físico. Eu sempre tive muitas lesões. Desde que eu entrei aqui, eu nunca mais tive lesão nenhuma, dor. E eu nunca estive tão forte também fisicamente, com o meu corpo. Comecei a fazer esse treino funcional porque eu tinha muita lesão nas costas, eu tenho hélite de disco. E esse treino me salvou. Comecei a ficar fortalecido, me pegou onda desde oito anos de idade. Eu acabei tendo que parar meus esportes por causa de dor, por causa de lesão. E esse treino trouxe meu corpo de volta. Eu tô forte de novo, posso praticar todos os esportes de novo. Eu agradeço muito ao Gullay Funcional por me colocar de volta aqui o treino há um ano. Eu acho legal, as pessoas vêm aqui pra treinar, né? Elas vêm pra treinar, não importa a roupa, vêm de outro esquema de academia, você vem de qualquer jeito, esqueceu o tênis, vai descalço. Mas, e o foco? Não tem tititi, vem concentrado, eles passam essa concentração pra gente. Aliás, eu queria agradecer vocês e parabenizar vocês pelo trabalho como educadores, pode dar risada na minha cara, é verdade. Tá vendo? Olha que mulher linda, tá vendo? Isso aqui acontece aqui, desse jeito que a gente deixa o pessoal. É, foi isso. Eu vou ficar, eu vou ficar. Mas, parabenizar vocês pela mudança mesmo, realmente. Hoje, não só aqui, mas a gente ouve muito falar agora, né? Aí mesmo, lá no Tuca. Porque você tá mudando, realmente, o jeito de exercitar. Outro dia eu fiquei bem feliz, cheguei aqui e encontrei a Lourdes, que era secretária da minha academia. A Lourdes tem 60 anos. E ela chegou pra fazer uma aula, pra experimentar. Acabou a aula, ela assim, tipo, e aí, Lurdinha? Adorei! Ela não falta, esses dias que ela não tá vendo, deve estar de festa. Mas ela não falta, ela vem. Então, possibilita todo mundo a fazer. E o cuidado que vocês têm com a gente, a disciplina que vocês dão, o foco, a atenção. Muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês. E muito obrigada pela paciência também comigo. Mas eu vou chegar lá, vou andar, tudo isso aqui, vou fazer barra. Obrigado você, Renatinha, fica à vontade. Quem vê, ele não é doce assim, desse jeito. Ele tá fingindo. Obrigada, Ricardo. Um beijo pra Bruna, que não tá aqui. Que é uma fofa, vocês precisam conhecer. Uma menina incrível, técnica perfeita. Estimula muito. Ela estimula muito. Porque a gente não vai conseguir ficar com esse abdômen. Só que a gente não dá. Mas aí a Bruna, a gente vê a Bruna linda assim, não, a gente vai chegando pertinho. Parabéns. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho